O despertar de Monkey de Luffy é algo esperado por muito tempo, mas o que isso exatamente faz? A sua fruta vai mudar de categoria, de nome, vai se chamar Juxi Juxi, Nika Nika, Gomu no Ki? São muitas possibilidades, mas no meio desse tornado de mistérios e dúvidas, uma luz surge no olho desse furacão. Algo que pode nos mostrar o caminho para a verdade, a origem das Akumas no Mi e a mais primordial delas. Quer saber como a Gomu Gomu no Mi real surgiu e a sua importância para a história? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e certamente cheios de dúvidas também. Como funciona esse novo despertar de Luffy, é Nika, é Joy Boy, o que mudou no seu fruto? Virou uma paramestre especial, vai mudar de categoria, vai mudar de nome? Muitas perguntas, poucas respostas, porém, eu trouxe uma coisa muito legal aqui que vai explodir a sua mente e que está ligada diretamente à origem das frutas. Sim, e tirou do vale deixando pontos aqui, ali, no decorrer das frutas, não é que podemos interligar para chegar em uma resposta para lá de interessante. Então assiste até o fim, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escrita o que é Mangalático, aquele danata da pior geração de Sparolai, aqui agora com vocês. Tudo sobre a Gomu Gomu no Mi. Vamos lá galera, com os recentes eventos sobre Luffy e a sua fruta, muito temos a conversar, discutir e obviamente teorizar. Zunisha disse que Joy Boy retornou a escutar o som das batidas do coração do Luffy, que veio batendo agora em outro ritmo, mais acelerado. Chegando ao ponto de fazer o seu corpo se aquecer tanto e ele começar a derreter a sua característica borracha. E isso realmente significa que era o poder que definiu Joy Boy despertando dentro do Luffy. Algo muito interessante acaba surgindo na capa do capítulo 1039, que é uma capa colorida. Temos um macaco com uma coroa, onde ele está apontando para a resina da borracha. E aqui o Luffy pode realmente estar entrando em outro estado para a sua fruta, mudando a natureza dela. A sua borracha pode tornar algo similar ao ambar ou a resina. O capítulo que ocorre essa transformação é numerado como 1043. Há um trocadilho, Juxi Mi, nos números 10, 4 e 3. Juxi Mi significa a fruta da resina. Isso explica porque ele pode ter essas propriedades de borracha e resina. E também, claro, porque ele consegue produzir fogo, já que a resina é altamente inflamável. Porém, mais uma vez, não custa reforçar que meu grande problema, e creio que grande parte de vocês também tem com isso, é que se essa fruta for a que o governo mundial quis esconder e mudar o seu nome, fruta da resina não tem qualquer impacto ao ponto de precisar ser escondido. Se mudar para Nikanikanomi ou algo relacionado a Joy Boy, eu também vejo um grande problema aqui com os icônicos golpes nomeados do Luffy, que sempre começam com Gomu Gomu. Ao longo desses mais de 20 anos, simplesmente apagar isso não vai ser esquecido tão facilmente assim. Porém, independente do caminho que o autor siga quanto a mudar ou não o nome ou a categoria da fruta, eu comecei a pensar em como esta fruta pode ter uma importância maior com todas essas dicas deixadas sobre Luffy derretendo ou a resina de borracha estar envolvida em alguma coisa. E com isso me veio à mente a teoria que eu soltei no vídeo do capítulo da importância da formação desse ambar que vemos com Luffy, que talvez seja algo até mais interessante do que mudar o nome da fruta. Pode ser que a sua Akuma no Mi foi criada da resina da árvore das Akuma no Mi e não fruto direto dela. Pode ter algum significado real até com as árvores Adão e Eva e talvez seja uma fruta primordial que nasceu de forma diferente e por isso tem essas propriedades que não vimos nenhuma outra Akuma no Mi apresentar e por isso ela é tão importante, a fruta que nasceu do ambar da árvore das Akumas no Mi. Literalmente essa resina seria como o sangue da árvore dando origem ao fruto tão lendário. Então eu gostei dessa ideia, eu comecei a juntar alguns fragmentos, cacos deixados na obra com conexões e achei coisas pra lá de interessantes que podem indicar que sim, a Gomu Gomu no Mi é de fato uma Akuma no Mi primordial que não só pertenceu a Joy Boy, mas que também contém a alma ou espírito do próprio Joy Boy. Primeiro vamos colocar alguns pontos de reforça aqui sobre a série de One Piece. As almas e espíritos no mundo de One Piece tem uma abordagem diferente, não temos reencarnação na série, Roger não reencarnou em Luffy ou Barba Branca não reencarnou no seu filho Weevil, Zbeck não reencarnou no Barba Negra. Pra isso temos a herança da vontade, um conceito de destino na série que cria um ciclo onde quando a vontade de alguém é tão forte, forte demais pra ser mitigada e o dono dela não pode completar seu anseio e acaba morrendo, ele passa a sua vontade para alguém e mais tarde com ideais parecidos acaba herdando e completando isso. Então a repetição de feitos é pela vontade herdada e não por possessão espiritual, se assim pudermos falar. Porém, Eiichiro Oda aborda-se em temas como alma ou espíritos na sua série. Temos os espíritos das espadas que projetam a vontade de quem as forjou ou quem as empunhou até a sua morte. A espada Ema possui resquícios do Haki de Oden. O Kla Balterman é o espírito vigia dos navios. Bidimou pode usar fragmentos de almas das pessoas para dar vida a coisas com a sua fruta. Então esse conceito pode sim estar conectado às Akumazomi de modo geral. Voltando um pouquinho a Luffy, vemos que ele parece estar literalmente derretendo e realmente assumindo a forma do que parece ser resina. Material responsável em si pela borracha ser o que é. E esse material líquido que Luffy está derretendo acabou me levando a um paralelo bem legal com o SAD. Só que ao invés de ser feito a partir do fator linhagem de diversos animais, é feito por falta de um termo melhor do material da alma das pessoas que deram origem às frutas originais. O SAD é a substância que o Caesar fez para mudar o fator linhagem das pessoas. Qual a sacada aqui? Tanto as Smiles quanto a fruta artificial de Momonosuke feita por Vegapunk são todas do tipo Zoan e sabemos a razão pela qual os Zoans podem ser replicados. Por conta do fator linhagem dos animais. Por que elogias para Messias? Não foi possível fazer isso com frutas. Porque eu acredito fortemente que os seus poderes são baseados na alma. E por que eu digo isso? Qual a única coisa que tem reencarnação em toda a série de One Piece? Akuma no Mi. Exatamente. Quando seu usuário morre, a fruta reencarna em outra próxima. Fato comprovadíssimo quando vemos a morte de Smiley. Aquela gosma gigante de Caesar que tinha uma Akuma no Mi original da Salamandra. Então, meus amigos, frutas reencarnam. E isto pode ser devido às almas usadas no processo de criação das Akuma no Mi. O que reforça bem isso é um pequeno detalhe também muito curioso. Mesmo com uma única mordida, isso vai lhe conceder o poder da fruta imediatamente. Mas qualquer outra pessoa que comer a mesma fruta depois, não terá o poder dela. E ela se tornará uma fruta normal, apenas com o seu gosto ruim. Inclusive, esse ciclo de renascimento das Akuma no Mi pode ser uma espécie até de maldição. E essas almas estão presas ali. Em Dress Rosa, dentro das fábricas das frutas Smiley, a substância SAD é despejada em canais de irrigação. Que acabam alimentando árvores frutíferas. E o SAD é então misturado com essas árvores. E os frutos que crescem dessas árvores acabam sendo transformados no que conhecemos como as Smiles. E olha que interessante, as árvores de Smiley recebem luz não de lâmpadas comum, mas de girassóis luminescentes. E temos, curiosamente, uma árvore chamada luz solar Eva. Mas bem, esse processo de criação das Smiles pode nos dar alguma dica de como as frutas do diabo naturais se originaram? Eu acredito que sim. Mas primeiro, devemos relembrar a história de um certo mentiroso. No flashback da história de Mont Blanc, Noland, acabamos tendo uma conversa muito legal e esquecida. Acontece entre Moussi e o médico da tripulação de Noland e é sobre as árvores em Xandorá. Moussi explica que as árvores desta floresta da incorporação abrigam as almas dos seus ancestrais. Isso é muito legal, galera. As almas são levadas para essa floresta através do som do Sino Dourado. Isso se torna muito curioso porque sabemos que tudo que se liga a Skypiea se liga ao Século Perdido, Nika Deus do Sol ou Joy Boy. Inclusive, é nesse arco que temos as únicas coisas que podem replicar. Obviamente, em menor escala, o poder de uma Akuma no Mi, os Diaus. Temos um Diálogo Trovão das Chamas, da Visão, da Luz, do Som, entre outros modelos. E onde eu quero chegar com tudo isso? Que as frutas foram criadas pelos espíritos dos habitantes do Reino Antigo. Aqueles que muito possivelmente morreram na guerra contra o governo mundial. E acabaram sendo guiados pelo som do Sino encarnando nas árvores espirituais. E as frutas dessas árvores deram origem às primeiras Akuma no Mi. Depois disso, os espíritos dos demônios acabam encarnando em um ciclo infinito dentro dessas frutas como punição. Notem as dicas. É comentado aqui sobre o Sino e guiar as almas dos ancestrais às árvores que abrigavam o espírito dos ancestrais deles. Sem capítulos depois dessa fala especificamente, Jabra acaba comentando que há a crença de que demônios habitam os frutos e que as habilidades vêm deles. Bluelo, porém, comenta que cientistas já provaram que tudo isso é mentira. Muito possivelmente porque esses cientistas descobriram sobre a alteração do fator linhagem após o consumo do fruto. Mas, por fim, Corazon comenta sobre os D serem chamados por alguns como os inimigos naturais dos deuses. Ou seja, demônio. Levando em conta que os dragões celestiais seriam os deuses e os D são os demônios. Então, os ditos demônios das Akuma no Mi poderiam sim ser as almas dos D mortos na grande guerra. Inclusive, as árvores Adão e Eva têm almas que vivem nelas. Isso parece até loucura, mas de volta no Arco de Jaya, acabamos descobrindo que os Shandians costumavam acreditar que o seu sino dourado era utilizado para guiar as almas dos seus ancestrais de volta para casa. E que as suas almas ancestrais viviam nessas árvores que eles tanto adoravam. Nós realmente não sabemos para o que realmente serve o sino dourado, a não ser com essa explicação. Mas, e se as crenças dos Shandias foram baseadas em algo que realmente aconteceu? E por que digo isso? Nika, Deus do Sol, surge como alguém que parece um guerreiro do povo do céu. E o Deus do Sol é adorado em Skypiea. Por fim, com essas ideias conectadas, podemos falar um pouquinho da árvore primordial de Akuma no Mi. Existem dois pontos legais aqui na concepção da fruta do Luffy que muitos talvez não saibam. Antes da série The One Piece estrear, Oda fez dois protótipos da sua série que eram chamadas apenas de Romance Down. Versão 1 e versão 2. Onde a história é bem curtinha e tem mudanças significativas, como o Garp sendo um pirata, entre outras coisas. Porém, falando especificamente da Gomu Gomu no Mi aqui, em Romance Down versão 2. A Gomu Gomu no Mi acabou sendo estimada pelo avô de Luffy como valendo 5 bilhões. E curiosamente, este é o mesmo valor estimado por Jazz Barrels para a Ope Ope no Mi na série principal. E mais uma coisa, a fruta Gomu Gomu é descrita como uma fruta que vem de uma árvore em particular, ao invés de ser nomeada como Akuma no Mi. No capítulo 496, ficamos sabendo que as bolhas do arquipélago de Shaboud são feitas de um tipo único de resina natural que acaba sendo secretada pelas raízes das árvores do mangue Yarukiman. Quando essas árvores respiram, ela explode a resina em bolhas. Agora, isto pode não parecer nada grandioso ou ter qualquer conexão. Mas, Ichiro Oda afirmou que este é seu segundo painel favorito de toda a série, sendo o primeiro a dança de Luffy com os lobos lá em Sky Peak. Mais tarde, descobrimos que Nika, Deus do Sol, dançou da mesma forma. Então, eu creio que há muito mais, há uma dica grandiosa sobre a importância das árvores nessa cena que Oda tanto gosta e das substâncias da resina que elas acabam soltando. Há também três árvores principais das quais ouvimos falar ao longo da história. A árvore do conhecimento, que está em Ohara. A árvore do Sol Eva, que está na Red Line. E, obviamente, a árvore do tesouro Adão, que se encontra em um local desconhecido. Se pegarmos na Bíblia, Eva foi a primeira a comer o fruto da árvore do conhecimento entre o bem e o mal. E é bem possível que esta seja o tesouro secreto de Mary Joyce, como muito outros fãs já teorizam. Que talvez a árvore de Acumunomia esteja lá com eles. Uma árvore na qual as frutas foram cultivadas no passado. Na terra onde, literalmente, os deuses costumavam habitar. O interessante é que os Lunarians, que vêm dessa cidade dos deuses, como todos os habitantes da Ilha dos Céus. Tem asas em formatos de anjos. E se você pegar ali na Bíblia, depois que Adão e Eva comeram o fruto proibido. Eles foram expulsos do Éden. Quando deixaram o jardim, ele acabou sendo bloqueado e guardado, curiosamente, por anjos. Mas, por fim, talvez uma dica bem gritante sobre o conceito de almas e poderes originais. Possa ser Toki, a mãe de Momonosuke, que tem o mesmo nome do seu poder. Isso é algo inédito. Mesmo sendo, posteriormente, nomeada como Toki Toki Nomi no seu cartão viver card da Tabuki. Dentro da história de Umbiss, em momento algum, a sua fruta é nomeada por completo. Kinemon a chama de poderes da Toki Toki. Sem o característico Nomi, que significa fruta do diabo. E dando dicas que talvez esse poder pode realmente ser algo inerente dela. As manifestações, as almas, espíritos e vontade, ideias, conceitos, elementos naturais, animais, fenômenos naturais e os não naturais. Podem realmente ter gravitado para esta árvore primordial do passado por conta de algum evento desconhecido. A árvore abrigando tudo isso e dando origem às frutas do diabo. Porque este processo é um fenômeno natural. Essa árvore das Akumas Nomi também tem uma alma, um espírito atribuído a ela. Que pode ter se manifestado em uma fruta que nasceu da sua seiva, a sua resina. Isto tornaria a fruta do diabo progenitora e primordial. E como essas Akumas Nomi possivelmente podem ser compostas de almas e espíritos. Uma parte de um usuário anterior acaba sendo combinada simbioticamente com ela. Assim como vimos com as espadas, com o Ema a exemplo. É daí que vem o conceito também de vontade herdada e reencarnação dos frutos. Quando Luffy passou por essa transformação. O pedaço da alma de Joy Boy. Que é combinado com a fruta primordial. Quando despertado tornou as batidas dos seus tambores mais intensos. E é por isso que Zunisha sabia que ele havia finalmente retornado. E é isso meus amigos. Creio que estamos chegando em algum lugar com todo esse conceito de reencarnação das Akumas Nomi. Talvez almas foram utilizadas no processo de criação. Em uma prisão eterna de um ciclo. Onde quando um usuário morre. A alma que habitava essa fruta acaba sendo presa em outra. Quem sabe exista até uma libertação para eles no final. O Joy Boy pode ser a alma que está dentro da Akumas Nomi. Exatamente como acontece com o Ema e o Haki Joden sendo sentido pelas pessoas. Zunisha pode ter sentido a mesma coisa ali quando o Luffy despertou. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Tchau. 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 Tchau.